O que é o seu nome? O que é o meu nome? O que é o seu nome? Estamos no nosso nome e até nós vamos mostrar um profil de inglês no caso no caso do sistema nos vamos mostrar o nome do canal e no canal Controldivision, não é? Controld nome é division, então há outra resposta. Controldivision, é que tu chega a acertar. Entrei aqui na razão da abaixo, que é a coisa que há aqui, que é o salão entre o chão. vamos ver vamos ver devemos ver Conv grados uma coisa duas antes normal-se o crescimento normal-se o crescimento é o crescimento é tipo do crescimento A partir da parte dos céus, o canal de inéditas e distinte são realmente que são os povos e que são as músicas do câncer. E os céus, o canal de cancer, se troca no seu tamanho e nos é uma coisa que eu queria fazer porque eu quero fazer um problema que eu quero fazer um problema a gente vai fazer um problema porque eu não posso fazer um problema eu acho que é um problema e eu quero dizer que eu não posso fazer um problema A metastase é só, ali é o proceder que a secondary division vai ampliar, mas é a metastase. Acho que ela é igual. A cancer as genetic disease. A cancer as a result of fundamental defect and the recollection of cell division. A cancer. A cancer. A cancer. A cancer. A cancer. A cancer. Trabalhe a cancer. A cancer é a posesion. A cancer é a case. Aobia de DeathMed. A cancer é a出來 como pro medicality. A cancer. A cancer. Aqui está o seu alimento da família. Se o cancer é ingerido, cada célula em uma das boas vai receber o cáncer. Se o cancer ingerido, o cérebro é o cáncer. Eu acho que a família está aqui. Ela é muito se preocupada. Eu acho que a família está aqui na sua história. Ela é a partir de um avançado, ela é a parte do outro lado. Cancer is a disease caused by alteration of the mutation do bairro, e este mojo do bairro, e este é o diferente da equilíbrio, e este é o diferente da equilíbrio. A vínculo, onde é o gênio do bairro, e este é o gênio do gênio do bairro, e este é o gênio da equilíbrio. É o gênio do bairro, que é o gênio do bairro, e o gênio do bairro, e este gênio controlado. Estou comprando a forma de ser mais rápido. Devemos sempre a partir de uma forma de ser mais rápido. Vou fazer isso, até estimular a divisão de uma forma de ser mais rápida. e agora Bem, você vai identificar a cem divisão da célula, você pode chamar a cem Se você tiver um estímulo para a condição de uma doença ou de uma doença, isso é um cancer. Se você tiver um estímulo para a proteína, você pode fazer um estímulo para a doença. Não, vamos lá. A gente vai testar seu corpo. A gente vai testar seu corpo. O que é isso? Vamos lá, gente. Me deixando o sistema de gestão, é a vez que o sistema de gestão é dominante. A vez que o sistema de gestão é dominante. O que é o que é o que é o que é? O termo é Oncocinio Oncocinio é adenoide para cáncer porque o funcione é muito bom e é só que o growth está Então, o que é que ele é Inactivo é que ele não está e ele não está porque ele não está dividido e ele é recessivo o caso de que o câncer reivindicam a proteção e o câncer reivindica a proteção cancer cell malignante mania legal benignante e teman malignante coblana normal cell stop growing mas malignante não, 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 não não, não a 5. do meu fenotypy cancer a 1. do meu fenotypy cancer abaixo da normal cell can be transformed by chemical or virus different types of cancer can share number of similiarity a 1. do meu nome e mas ele é a metabolica requirment e isso é só a causa da metabolica requirment isso que é a causa da metabolica requirment a 1. do meu nome a 2. do meu nome a 3. do meu nome a 2. do meu nome Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . vamos跳endo se recentemente à partilha, esse video sera mante mesmo como é um próximo que não nos verifique O que é o meu caminho será que o cionist apprendre é a forma de se transformar. Como você quer usar, uma forma de se transformar com a sangue. Quando você diz, você está em campo, você pode usar a forma de se transformar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.